Realizado um show beneficente para ajudar a pequena Lívia. Um bebê que nasceu sem os olhos em ponta grossa, nos campos gerais do Paraná. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para ajudar no tratamento que a menina de 9 meses precisa fazer. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Segundo a página Olhinhos da Lívia, que também foi feita para arrecadar dinheiro para o tratamento. O bebê nasceu sem os dois olhos pois sofre de uma malformação chamada anoptalmia. O tratamento é necessário porque devido a falta de globos oculares, conforme a menina vai crescendo, seu rosto irá afundar, o que pode causar outros problemas, além do estético. O tratamento inicial será em Marília e Campinas, no estado de São Paulo, e inicie em agosto deste ano. Oi pessoal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Lívia, tenho 9 meses, sou de ponta grossa PR, e sou uma menina muito inteligente, sapeca e especial. Quando eu nasci, vim com uma surpresinha para os meus papais, além da fissura lapiopalatina, eu nasci sem os dois olhinhos, uma malformação chamada anoptalmia, que afeta um a cada 250 mil bebês. Não posso enxergar, mas posso mudar a maneira como o mundo me enxerga, através das próteses oculares, por isso o intuito das ações e da vaquinha. O tratamento é necessário também, porque conforme vai aumentando a formação do meu rostinho, como não tenho nada dentro dos olhinhos, ele vai afundando, e além do critério estético, pode causar alguns probleminhas. O tratamento inicial dura em torno de 8 a 10 meses, e é feito em Marília e Campinas SP, com um protesista com muita experiência no assunto. Vou dar início ao meu tratamento em agosto barra 19. Então desde já meus papais estão organizando algumas ações para arrecadar o valor de todo o tratamento e despesas das viagens, que serão mensais. Faremos cupicaques, brigadeiros, feijoadas, tatuada, entre outras que VCS sugerirem também. Porém, quando postamos no meu Instagram, recebemos muitas mensagens de pessoas de fora da nossa cidade, querendo ajudar de outra forma e sugerindo a vaquinha. Então estamos disponibilizando o link para quem, de coração, quiser ajudar dessa forma. Essa é a minha história. Agradeço todos os dias ao papai do céu, a família que ele me deu, pais e familiares que lutam por mim, e o carinho diário que recebo de que nos acompanha nas redes sociais. Goiás News Notícias, deixa a todos vocês, bem informado. Os pais do bebê também fazem cupicaques, brigadeiros e feijoadas para arrecadar dinheiro. Quem quiser conhecer mais sobre a história da Lívia pode entrar na página de Facebook Fissurados pela Lívia ou no Instagram o número Olinhos da Lívia. Show Fissurados pela Lívia, que tem parceria da Prefeitura de Ponta Grossa e Fundação Municipal de Cultura, é de autoria dos comediantes Gui Augusto, Diego Salk e Cleverton Pereira e será realizado no Cine Teatro Ópera às 20h. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!